O que é isso? E isso aqui? Isso é apenas um lacre. Isso é apenas uma tampinha. Isso é lixo. Isso é inútil. Não! Isto é uma cadeira de rodas. E isso é uma cesta a base. Para a maioria das pessoas, isso pode até ser um lixo. E isso não se incomoda, porque pode proporcionar para muitas famílias melhor qualidade de vida. E isso pode virar até o salário para muitas famílias. Nós descobrimos que esse lacre e essa tampinha podem ser reciclados. E com o dinheiro arrecadado, podemos trocar por cadeiras de rodas e uma cesta básica. Nosso projeto é entregar esses lacres e tampinhas ao grupo de apoio Amor Rosa, que trocará eles por cadeiras de rodas e cestas básicas, que se entregarão para pacientes com câncer. Nossa família já está juntando lacres e tampinhas há mais ou menos um ano. E aproveitamos este projeto para divulgar e pedimos a ajuda de vocês. Esse é o nosso projeto. Transforme-se num mágico. E faça um lacre. Virar uma cadeira de rodas. Virar uma cadeira de rodas. Tchau. O que é isso?